Eu sou juiz de Direito Substituto em Maringá, no estado do Paraná, e um dos coordenadores do projeto Adoção Segura, que ficou classificado em primeiro lugar na categoria Magistrados da oitava edição do Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Receber esse prêmio foi muito importante porque significou reconhecimento da seriedade e da eficácia do projeto, além de conferir a ele maior visibilidade. Tudo isso permitiu que nós fizéssemos novas parcerias e pudéssemos dar continuidade às atividades do projeto. Então, se você é juiz e desenvolve na sua comarca um projeto relacionado à área de Direitos Humanos, sugiro que você se inscreva na próxima edição do Prêmio. Vai valer a pena!